Pois é, não, não é o novo smartphone da Nokia, a Nokia mudou de rumo e hoje trago-vos uma box Android da Nokia. Olá amigos, o meu nome é Tiago Araújo, se ainda não me fizeste não te esqueças de subscrever aí o canal e no final do vídeo, se gostares, deixa aí o teu like. Amigos, a Nokia mudou de rumo, é verdade, ou melhor, não é bem verdade, esta box não é propriamente da Nokia, é de uma empresa chamada StreamView, que utilizou aqui o rebranding da Nokia para dar aí aqui também alguma credibilidade, digo eu, à box que eles desenvolveram. Este modelo é a StreamBox 8000, vocês podem ver já que é uma box com Android TV, o modelo está aqui, é uma box que suporta resoluções até 4K e podem ver também aqui na lateral que vai suportar Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, YouTube, etc. Em termos de especificações, podemos ver aqui também na lateral Android 10, temos rede Wi-Fi AC a 2.4 e a 5 GHz, Bluetooth 4.2, temos entrada Ethernet, ou seja, vamos poder ligar aqui a box à nossa rede por cabo, claro que temos entrada HDMI, USB, 3.5 para saída AV, áudio óptico e uma entrada USB Type-C, interessante. Depois o conteúdo que já vamos ver o que é que vem aqui dentro. Mais umas notas, suporte a Dolby Audio e aqui Chromecast incluído, como seria de esperar numa box com Android TV. Abrindo aqui a box, podemos ver aqui já o logo da Nokia e aqui na caixa temos o adaptador de corrente com tomada europeia, um cabo HDMI e o comando, um comando bastante grande que já vamos analisar mais em pormenor. Temos aqui o manual que tem aqui a língua portuguesa, ou seja, apesar deste não ser um manual muito específico, só tem aqui as certificações, etc. Podemos ver que está totalmente preparado para o mercado europeu. A box muito simples, esta superfície brilhante, esta superfície matte no topo superior. Na parte inferior aqui uma borracha para impedir que a box se deslize na superfície onde a colocamos. Aqui a entrada USB 3.0 na lateral. Na parte traseira temos então aqui a porta de alimentação, a porta de rede, está aqui ela. Uma porta HDMI, a saída AV em alta através de um cabo jack 3.5, a saída ótica e aqui a porta USB Type-C. E agora o comando. Olhem bem para este comando, muito bem desenhado. Temos aqui os botões de acesso direto ao Netflix, Google Play, YouTube e Prime Video. Aqui os botões com diferentes cores de operações. Muito porreiro, também aqui o teclado numérico. Muito fixe. Feeling de qualidade. Temos aqui o micro, porque podemos usar comandos por voz e um por menor é que este comando é retroiluminado. O que é que não fazem todos os comandos assim? É essencial nós termos um comando retroiluminado para a noite quando nós estivermos a ver o nosso filme ou a nossa série ou no escurinho. Não nos enganarmos e quando queremos por exemplo pôr no Play, carregarmos num stop e sair ali da aplicação. Não é nada que vá matar alguém, mas no momento de relax pode se tornar um bocadinho irritante. E vem com pilhas incluídas. De resto, mais especificações. Temos um processador Amlogic S905X3. É um passo acima, bastante acima, por exemplo, da Mi Box S que tem um processador bastante desatualizado. Este processador S905X3 já é um processador bastante capaz. Já vos vou falar mais em detalhe. Temos os mesmos 2 GB de RAM que, por exemplo, a Mi Box S e os mesmos 8 GB de armazenamento. Apesar de que esta box, tendo estas expansões, nós podemos acrescentar aqui memória à nossa box. Olhando para o sistema Android TV puro, ou seja, nada de publicidades, nada de aplicações manhosas. Temos aqui um sistema de Android TV muito semelhante àquele que podemos encontrar, por exemplo, na Mi Box S, na Mi Stick e na Angle, por exemplo, e outros box que utilizam este sistema. Temos acesso a todas as aplicações de streaming de forma oficial, com suporte a resoluções até 4K. Ou seja, Netflix 4K, Amazon Prime 4K, Disney Plus 4K. Vai funcionar sem problemas até 60 frames por segundo. Muito fluida aqui a utilização do sistema. Eu sei que muita gente não gosta aqui do Android TV, porque a Play Store é um bocadinho limitada em termos de aplicações. Lembrem-se que a Play Store para Android TV só permite a entrada de aplicações que sejam desenhadas para este sistema, que é um sistema próprio para televisões e pensado para utilizar como um comando deste género, sem Air Mouse. O que quer dizer que não é um defeito, mas é uma especificidade, uma funcionalidade daqui do Android TV. Não tentem fazer de uma coisa aquilo que ela não é. De resto, sistema super fluido, super fácil de utilizar aqui com um comando. Note que o microfone é bastante sensível, ou seja, nós não temos que falar alto para fazer as nossas pesquisas, para entrarmos aqui na nossa aplicação através do comando de voz. Procurar Tiago Araújo no YouTube. Ok, aqui estão alguns vídeos. Em termos de Wi-Fi, o Wi-Fi bastante capaz, bons resultados. Em termos de portas de rede, um bocadinho desiludido, podia ser uma porta gigabit, não é? É uma porta 100 megabits por segundo. É claro que mesmo assim vocês conseguem assistir streaming a 4K sem dificuldades, mas se vocês quiserem para fecheiros mais pesados, através, por exemplo, de uma instalação Plex local, aqueles fecheiros com 30, 40, 50 gigas, aí dava jeito de ter uma porta gigabit, e infelizmente esta box não tem. E agora, vale a pena? Esta box é um bocadinho cara, vou deixar aí no link na descrição para vocês verem, mas digo-vos desde já que é um box que tem um preço bastante alto, que até se compreende até certo ponto, por causa da qualidade de construção, por causa deste comando que está super bem desenhado, super bem pensado. É um comando bastante útil, por exemplo, se vocês estiverem a ver IPTV, quiserem mudar para um canal específico, podem fazê-lo diretamente no comando, não têm que andar aqui a entrar no menu de seleção, e depois a navegar pelos canais de forma não tão prática. Podem utilizar este comando, como se de uma televisão se tratasse. O facto de ter esta porta USB Type-C, que nós podemos colocar, por exemplo, um hub para aumentarmos aqui o número de portas, são fatores interessantes, mas eu penso que, para a gama de preço que ela se enceira, poderia, por exemplo, trazer mais memória inteira, ou uma placa de rede de gigabit, que aí sim poderiam dar aqui um boost, ou uma justificação, para o preço que ela custa. No entanto, o processador dela é um M-Logic S905X3, e este processador é bastante mais potente do que o processador que equipa, por exemplo, a Mi Box S, que é uma concorrente direta desta box, é um processador superior também ao que, por exemplo, equipa a Angle, que eu já trouxe aqui para o canal, e que consegue reproduzir bastante bem qualquer tipo de conteúdo, mesmo que alguns fecheiros 4K para pesadotes, que eu coloquei aqui nos testes, ele conseguiu correr sem problemas, ao contrário de, por exemplo, estes mesmos fecheiros na Mi Box S, quando eu fiz aqui os meus testes, teve ali algumas dificuldades. E vocês vão dizer, ah, mas eu consegui comprar uma box com o mesmo processador, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, por um terço do custo dessa box. É verdade, mas depois entra aqui o fator das certificações. Normalmente, essas boxes de 30 a 40 euros, não têm certificação Netflix HD ou 4K, não têm certificação para Disney Plus até 4K, nem Prime Video, etc. Portanto, se vocês querem uma box capaz de reproduzir conteúdo multimédia, por exemplo, através de uma instalação Plex, ou através de um disco externo, conteúdo pesado, com um comando top, não me canso de dizer, este comando tem uma qualidade brutal, o facto de ser retroiluminado, é aqui um ponto muito positivo. Depois, todas estas portas de expansão, ajudam, se calhar, a justificar aqui um bocadinho o preço que ela custa. E pronto, meus amigos, fica aqui a minha análise desta box da Noxia, Streaming Box 8000. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aí o like, não se esqueçam também de deixar aí nos comentários. Espero que seja aqui também um bocadinho o renascimento da marca Nokia, se não for nos smartphones, que sejam noutro tipo de equipamentos, que nos tragam equipamentos com qualidade, que é isto que também nos interessa, e esta box, de facto, tem muita qualidade. Amigos, não se esqueçam também de ver estes vídeos, pode ser que tenha aqui algum vídeo que seja do vosso interesse. E, como sempre, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Fiquem bem e vemos-nos numa próxima.